Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal, que deixem aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos e participe das promoções aí da loja e também, se tiver dúvida de conteúdo, não deixe de perguntar. Hoje eu vou falar de um freio, vou fazer um unboxing de um freio aqui muito legal que eu recebi da SRAM que vai pra um consumidor que fez um investimento comigo e é basicamente a série Level T. Na série Level nós temos aí uma variação de modelos, nós temos a série A1 e aí nós temos a série T e a série TM, que é uma série superior a este caso. Basicamente a série T, ela vai ser uma versão, um dos mais usados da série de XC, pra quem gosta aí de um freio, uma boa frenagem, um bom poder de funcionamento e uma marca renomada com mais RAM. Então, eu vou abrir a caixa aqui pra vocês, mostrar o conteúdo do freio, o que que vem dentro do kit e falar um pouco dele, né, pra você aí que tá procurando um freio legal e quer saber mais informações dele, peso, questão da mangueira, óleo, essas coisas, vou dar uma explicação bem legal pra vocês. Então, essa é a caixa da SRAM, eu tô com aqui no caso o dianteiro, tá? Então, ele vem nessa caixa padrão da marca, a gente abrindo aqui, já vem na sua embalagem padrão, vocês podem ver aí, tá? Então, aqui ele vem ainda com a antiga empresária, a embalagem, nesse caso, né? E aí ele vem com os parafusos de montagem, tá? Isso aqui já vem nele. E os manuais de instrução. Muito bem. O peso do par do freio é de 675 gramas, tá? Então, já é o peso do par conferido, tá? Acabei de pesar na balança aqui, pra não ter aquela questão, pô, mas quanto que ele pesa, né? Aquela coisa toda, né? Bom, aí no caso do freio daqui, devem ter um embalo dele, devem ter um embalado, Vem padrão da própria SRAM isso daqui, tá? Esse unboxing aqui foi autorizado, tá? Então, vou mostrar aí pra vocês um pouco mais detalhado, né? Pra vocês poderem conhecer o freio, né? E sanar aquelas dúvidas, pô, Max, se ele é legal, se não vale a pena, e assim por diante. Então, deixa eu deixar a caixa aqui do lado. Então, essa aqui é o freio dianteiro, tá? Vocês estão visualizando aí. Então, você tem a parte de reservatório. Lembrando que o freio RAM só usa freio... Olha o DOT 5.1, tá? Existem outras variações de freio DOT e tem que ter um cuidado na hora de fazer a manutenção do seu freio RAM. Então, sempre consulte o seu mecânico pra você não ter susto. Manete em alumínio, tá? Ele não tem aquele sistema de regulagem nas versões mais top de linha, que é ajuste da altura da manete, tá? Ele não tem essa regulagem aqui, tá? Pistão traseiro. Pistão padrão duplo, tá? De dois pistões normal. E ele é base da série Guide R passada, tá? Então, ele é basicamente um Guide R, vamos falar assim, pelas informações que eu consultei aqui. De um Guide passado, tá? Então, ele vai ter a tecnologia Guide aqui nesses modelos. Atenção uma coisa, tá? A SRAM não manda o suporte de freio, tá? Isso aqui é mais normal do que se parece. Por quê? Cada usuário vai querer usar num tamanho de um rotor diferente. Então, eles não mandam por uma questão de funcionamento. As pastilhas SRAM já estão aqui montadas. Não será alterado esse ponto. As medidas da mangueira. 95 centímetros a mangueira dianteira e 1,80m a mangueira traseira. Isso já é padrão da própria SRAM. Você tem a garantia de um ano pela fabricante no Brasil. Então, o produto, você vai ter suporte pós-venda aqui no caso, que é feito pela Proparts. E todo esse suporte tem todo um processo cronológico de atendimento. Me pediram aqui no Facebook, quando eu publiquei a foto, a questão da correlação com a série Shimano. Pelas informações que eu tenho da SRAM, que eu fiz a consultoria com a minha área de venda, é que a série Level, que é o caso que está aqui, que vocês estão vendo aí. Espero que vocês estejam vendo, que a luz aqui está ajudando muito. Ele vai ter a correvalência com o freio SLX. Então, no caso, o SLX é a série Nova, o M7000. Então, você vai ter aí uma boa frenagem, uma ótima resposta do freio. Para quem está... Pô, Max, queria comprar um freio legal. Vale o investimento? Vale. É um freio excelente. O custo dele vai estar praticamente idêntico do SLX, com base no mercado brasileiro. Considerando-se os preços aqui no Brasil vendidos pelas distribuidoras locais. O produto não tem coloração adicional. Ah, eu queria comprar um branco, um cinza. Não tem. Ele é somente na cor preta. Então, você tem toda a parte em alumínio, tanto do corpo como da manete. Você tem já a abraçadeira padrão. E esses casos aqui tem aquela questão do seguinte. Tem muito usuário que usa o sistema 110, por exemplo, 110, 11 ou o próprio Eagle. Tirando o fato do Eagle, tem a questão da série Shimano. Na série Shimano, que é muito comum fazer isso, é usar o trocador Braze On, que não tem abraçadeira. Então, no caso da SRAM, ela não tem esse processo de abraçadeira. Ela tem a abraçadeira dela, que é chamada de Matchmaker. Que aí é vendido totalmente separadamente para quem tem a série Eagle ou para quem usa os outros modelos padrão. Então, aqui não tem nenhum tipo de adaptação para fazer encaixe de abraçadeira padrão Shimano. Você vai ter que montar a abraçadeira normalmente no seu guidão. No caso do peso, o peso unitário. Então, o peso do freio dianteiro. Vou colocar aqui na balança aqui, para tirar para você. 320 gramas, no caso do freio dianteiro. E aí, no caso do freio traseiro, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, freio traseiro devidamente embalado. Vou colocar aqui. 350 gramas. Então, acabei de pesar aqui na balança. Então, esse freio é sob pedido a SRAM. Então, é um freio para quem, como eu disse no começo do vídeo, para quem está buscando aí uma performance excelente. Um custo-benefício legal. Eu não vou recomendar, por exemplo, para dar um Rio, tá gente? Porque o freio da série SRAM T até pode funcionar. Mas existem freios próprios para isso. Então, se você é um entusiasta, se você é um usuário de XC, que quer pegar um produto legal, que quer pegar uma eficiência de frenagem melhor do que o seu freio atual, vale o investimento, vale o upgrade. Lembrando que, é claro, aquela coisa que eu sempre falo para o meu cliente, uso versus proposta. Se tiver dúvidas, pergunta aqui no canal, pergunta no Facebook também, que eu vou ter o prazer de responder vocês. E qualquer informação adicional ou desejo de investimento, é só me acionar aqui no Facebook, WhatsApp ou Instagram. E aí MaxBikesP, a sua bike shop na internet.